Santo do dia, 1º de julho, Beata Madre Assunta Marquete Assunta nasceu em Londres de Camaiori, na província de Lucca, na Itália, no dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, daí o seu nome. Seus pais eram Ângelo Marquete e Carolina Guilarducci, que eram moleiros. Toda a família se dedicava ao trabalho da moagem de cereais, e como meiros dos proprietários, dependiam do moinho, não só para o sustento, como para a moradia. Além do pesado trabalho, a mãe adoentada confiava na ajuda de Assunta no cuidado dos irmãos menores, pois era a terceira finha de 11 irmãos. A situação dificultou-me a realização de seu desejo de tornar-se irmã Clarissa, contemplativa. Seu anseio foi adiado ainda mais, pois seu irmão mais velho, José Marquete, ingressou no seminário de Lucca e ordenou-se padre em 1892. Isso aumentou-me os trabalhos. Eram os anos da grande imigração italiana para as Américas. Impulsionado pela pregação do Beato Dom João Batista Scalabrine, apóstolo dos migrantes, seu irmão, Padre José, embarcou para o Brasil em outubro de 1894. Em fevereiro de 1895, iniciou a construção do Orfanato Cristóvão Colombo, em São Paulo. E retornando à Itália, convidou Assunta a abraçar a causa dos migrantes. Não foi fácil convencê-la, pois queria ser irmã de clausura e dedicar-se à vida de oração pela igreja. Seu irmão lhe disse, lá estou sozinho com duzentos órfãos. E indicando um quadro, acrescentou, Oghe para o coração de Jesus, escute seus apelos, e depois me responda se venha ou não comigo para o Brasil. Assunta simplesmente abaixou a cabeça num sim que marcou toda a vida. Diante do chamado da graça, não ousou de meios termos, mas tomou sua decisão definitiva e total. Tinha então vinte e quatro anos. Assim, ela, sua mãe Carolina e mais duas vocacionadas fizeram os votos simples como os membros das servas dos órfãos e abandonados no exterior. Nome original da congregação, fundada por Dom Scalabrine e seu irmão José. Em outubro de 1895, partem para o Brasil, deixando definitivamente sua pátria. Sua mãe ficara viúva, estava com quarenta e cinco anos, e trazia suas duas finhas menores, de quatro e de dois anos. Chegando em São Paulo, enfrentaram o insano trabalho de cuidar de centenas de órfãos, gestantes e imigrantes afetados pela cómera, difiteria e outros problemas. O objetivo do orfanato era o de criar em torno da vida das crianças um clima de família, para que elas pudessem se tornar protagonistas do seu próprio viver. Todas as crianças eram recebidas, independente de sua cor ou nacionalidade de origem. Madre Assunta se colocou à frente desse grupo inicial de quatro irmãs, ocupando tanto o posto de superiora como o de cozinheira. Foi a coluna que sustentou a congregação, sobretudo diante da morte prematura do irmão e fundador, aos 27 anos, em dezembro do ano seguinte, em 1896. Por sugestão de Dom Alvarenga, então Bispo de São Paulo, a congregação mudou o nome para as Irmãs Missionárias de São Carlos Bogomeu, as Escambrianas ou Irmãs Carnistas. Madre Assunta concordou, pois achava que o nome condizia bem com o carisma inicial do grupo. Anos depois, em 1900, foi forte e decidida quando teve que defender sua congregação contra a decisão de incorporar as congregações das Irmãs Apóstolas, como era a intenção de Dom Scamabrini. Madre Assunta sobre enfrentar autoridades com energia e respeito, decidida por continuar a observar o carisma fundacional e as constituições escritas por Padre Marchetti. Dom Scamabrini esteve quatro semanas em São Paulo, em 1904, junto às irmãs. Encorajou-as e, ao retornar à Itália, decidiu perder a Santa Sé, a separação das duas congregações, pois tinham carismas diferentes. A partir de 1907, veio a solução definitiva, quando as missionárias de São Carlos, por ser ainda de direito diocesano, passaram a depender do Bispo de São Paulo, então Dom Duarte e Leopoldo e Silva. Dessa forma, a congregação tomou seu rumo definitivo. Dom Duarte contribuiu para que essa solução fosse tomada, mas como era próprio do estilo autoritário da época, em 1910, determinou que Madre Assunta e suas companheiras, após quinze anos de vida religiosa, fizessem novamente o noviciado canônico. Assim, em 1912, elas puderam fazer seus votos perpétuos e Madre Assunta foi nomeada superior a geral por seis anos. Madre Assunta suportou, com heroísmo, as duras provas do dia a dia. À noite, atendia quantos batiam a sua porta no pequeno ambulatório instalado no orfanato feminino Divina Prudente. Quando trabalhava nos hospitais, não tinha um instante de descanso, pois os doentes sempre a queriam por perto, seja para dizer-lhes uma boa palavra, seja para curar suas feridas. Dormia ao lado dos indigentes, para atendermos a toda hora. A religião, para ela, era o serviço ao pobre, servia-o como se servisse a Cristo em pessoa. Com a mesma solicitude com que se dirigia a Capema para rezar, dirigia-se ao pobre para servi-lo, pois o Cristo presente na Eucaristia era o mesmo presente nos sofredores. Possuía um caráter forte, mas sabia controlar-se. Moderada no comer e no beber, não escolhia alimentos, procurando sempre aqueles que menos apreciava, pouco repousava, amava a simplicidade e recusava a comodidade. Quando superiora da sua congregação, aliava a oração e a adoração eucarística aos mais pesados serviços junto das irmãs, mostrando o real interesse pelo que faziam, levantando-lhes o ânimo. Sabia ouvir, partinhar, valorizar. Antes de resolver qualquer problema, costumava passar horas junto ao Sacrário, ponderando os pós e contras, até decidir-se pelo melhor. Costumava dizer, tudo o que acontece é bom, porque vem de Deus. Parecia fazer eco ao seu irmão, Padre José, falecido ainda jovem, que em tudo dizia, Teu gratias. Nos últimos meses, viveu em uma cadeira de rodas. Mesmo imobilizada em uma cama, interessava-se por tudo o que se passava na casa, preocupando-se com todos. Após 53 anos de vida missionária, Madre Assunta morreu como viveu, tranquila, calma, serena, meiga, carinhosa, no meio dos seus orfãozinhos, em 1º de junho de 1948. Hoje, as irmãs carinhistas são mais de 800, presentes em 20 nações de 4 continentes. Madre Assunta foi beatificada no dia 25 de outubro de 2014, na Catedral da Sé, em São Paulo, em celebração presidida pelo cardeal Angelo Amato, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos e pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Odimo Pedro Scherer. Oração a Beata Madre Assunta Marquete Ó Deus, que fizestes resplandecer a vossa santidade na vida simples e humilde da bem-aventurada Madre Assunta Marquete, no decorrer de sua vida missionária, entre os órfãos, os doentes e os migrantes. Vos pedimos humildemente que, por sua intercessão, brinhe sobre nós a claridade de vossa luz, para que em tudo façamos a vossa vontade no serviço aos migrantes mais necessitados. Concedem-nos, pelos méritos de Jesus Cristo, a graça de sua canonização, enquanto suplicamos para que ela nos alcance, e de vós a graça que tanto necessitamos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Beata Madre Assunta Marquete, rogai por nós. Amém.